Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Omni-X aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o showcase de todos os aliens que chegou novos aí no Omni-X, né rapaziada? Não novos, né tropa? Tem alguns novos que chegaram supremos, a versão suprema dos aliens que já existiam e alguns reworks, né rapaziada? Então eu vou estar mostrando pra vocês todos os aliens nesse vídeo. Então acompanha até o final que esse vídeo tá completo, mostrando todo o conteúdo aqui de Omni-X pra vocês. Rapaziada, quase agora saiu um vídeo mostrando a minha reação ao ver, né? A primeira reação ao ter entrado aqui no Omni-X assim que atualizou o jogo, então dá uma olhada lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho também porque eu vou estar trazendo muito conteúdo aqui da nova atualização pra vocês. Então bora, né tropa? Pra começar aqui, primeiro eu vou estar mostrando os chamas aqui pra vocês, rapaziada. Que foi o primeiro alien que eu até recebi do rework. Então deixa eu estar mostrando pra vocês aqui como que ele ficou. Pra quem ainda não conseguiu entrar no jogo, né? E tá vendo aqui o vídeo pela primeira vez, não sabe nada do que tá acontecendo no jogo. Dá uma olhada aqui, ó. Esse é o chamas que ficou. Como vocês podem ver, ó, as rochas deles ficaram mais escuras, né? Mais realistas, tropa. As chamas também. Esse é os ataques aqui, ó, dele, ó. O X. O C também, rapaziada. Como vocês podem ver, ó, ficou mais colorido aqui. As chamas que ele solta ficou muito top mesmo. E o Z é o voo, né? O voo aqui não mudou muita coisa. Mas vamos lá, deixa eu estar mostrando pra vocês o próximo alien. Próximo alien que eu vou estar mostrando pra vocês, rapaziada, é um alien que também recebeu o rework, que é o diamante, tropa. Então vamos lá pro diamante que eu tô mostrando pra vocês. Cadê que tá bugado o relógio? Vamos lá. Aqui, ó, diamante. Na transformação ele não mudou muita coisa, mas você vai ver aqui os ataques, rapaziada. Os ataques dele que mudou. Vamos aqui no Z primeiro, né? Atacar o Z. Como vocês podem ver, ó, ele lança esses... Esses cristais de diamante aqui pra frente. O X também, ó. Como vocês podem ver, essa aura aqui em volta dele, ao redor dele, né? Esse monte de gelo. Gelo não, né? É diamante, mas é como se fosse gelo. E aqui o C, rapaziada, que ele é bem parecido com a habilidade que tem lá na Ice, do Bloxfruit. Vamos aqui pro próximo alien. Deixa eu estar mostrando pra vocês. E se eu não me engano, rapaziada, um que sofreu o rework também foi aqui o... O Cipó Selvagem. Então deixa eu estar achando ele aqui pra vocês. Eu acho que tá mais pra cá. Eu acho que eu já passei aqui, ó. Eu não sei se ele sofreu mesmo, né, rapaziada? Porque eu não usei ele antes da atualização, mas como vocês podem ver, esse é o X. Vamos ver o C. O C ele mexe aqui nas costas, mas eu não sei... Ah, ele joga umas bombinhas que tem nas costas dele. E vamos ver o Z, rapaziada. O Z ele solta também esses espinhos aqui, ó. Que é os espinhos dele. E vai estar causando essas explosões. Muito massa mesmo. Gostei bastante. Vamos dar uma olhada aqui no próximo alien. Rapaziada, agora os aliens que eu vou estar mostrando pra vocês são os aliens que ganharam a versão suprema. E os que já tem a versão suprema, né? Então, o Fogo Fato, a versão suprema dele, é essa daqui, ó. Como vocês podem ver, não mudou nada da última atualização. Deixa eu estar mostrando pra vocês o próximo. O próximo que ganhou também é esse daqui, rapaziada, ó. Na verdade, eu não vou mostrar esses daqui, porque já tem vídeo aqui no canal, shorts mostrando todas as versões supremas desses aliens antigos. O que vocês querem ver mesmo é o novo. E um que recebeu o novo supremo, rapaziada, foi o Macaco Aranha aqui, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu estar mostrando pra vocês que o supremo dele ficou insano demais. Aí, ó. Dá uma olhada, rapaziada. O que vocês achou? Muito top. Olha essas pernas, rapaziada, saindo das costas dele. Muito top. Deixa eu estar mostrando pra vocês os ataques. O Z, ele bate no chão aqui e causa um redemoinho em volta. O X, ele solta a T. Aqui, como vocês podem ver. E vamos dar uma olhada no C. Ah, o C é a mesma coisa que o X? Eu achei muito parecido. Deixa eu estar carregando. Como vocês podem ver, agora tem a barra de cooldown pra eu estar podendo usar a habilidade novamente, né? Vamos testar o X e depois o C. Deixa eu estar zerando ali. Vamos ver se é o mesmo ataque ou se é só parecido mesmo. Ó, o X, ele taca aqui. Oxe, é a mesma coisa, rapaziada. Mas esse é a transformação. Ele aqui ficou muito insana. Vamos esperar aqui a bateria carregar pra eu estar mostrando os próximos aliens pra vocês. Rapaziada, meu relógio aqui, a bateria já está praticamente no máximo. Então deixa eu continuar aqui mostrando os aliens pra vocês. E o próximo alien que também recebeu aqui um rework, né, tropa? Rework não, né? Ele recebeu uma versão suprema foi esse daqui, tropa. Que eu nem sei o nome dele, né? Eu não cheguei a conhecer esse alien. Mas é só você estar vendo aqui, ó, que essa é a versão suprema dele, ó. Ele completa aqui em cima, né? Que aqui não tinha. Ó como é que ele fica, rapaziada. Muito top mesmo. Achei bastante bonito aqui a versão suprema. Vamos testar o Z. Ele solta esse monte de raio aqui, ó. Como vocês podem ver. Olha isso, rapaziada. Ficou muito top mesmo essa skill aqui dele. Vamos ver o X. O X também ele transforma aqui um monte de pedra. Fica jogando aqui um monte de raio todo doido. E vamos testar o C. Eita, o C ele joga um monte de ferro aqui uns mísseos não sei o que que é isso, rapaziada. Mas um monte de ferro é mesmo, rapaziada. Aqui, ó. Os pedaços de ferro, tudo. Vamos dar uma olhada aqui nos próximos aliens, rapaziada. Eu nem sei se tem próximos aliens, né? Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu dar uma olhada se teve mais algum alien que recebeu alguma mudança. O Alien X também, rapaziada. Ele teve aqui a versão dele. Mas se eu tentar transformar aqui, rapaziada provavelmente eu vou ficar preso. Então deixa eu dar uma olhada aqui se teve mais algum. É, rapaziada. Acho que não teve mais nenhum. Então vamos no Alien X mesmo e ver se a gente consegue esse reaccesso permitido. É, não conseguimos. Mas como vocês podem ver, rapaziada é isso que acontece aqui quando você se transforma no Alien X. Você vem aqui conversar com o Bellicus e com a Serena e aí se eles deixarem vocês voltarem lá para o seu Alien X, né? Vocês vão estar apertando o U e vocês vão estar conseguindo ver a versão dele na Suprema, que é uma versão meio rosa. mas como vocês podem ver a permissão foi negada. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu queria estar agradecendo aqui a presença de todos vocês. Rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho e também, né, deixa o likezão para esse vídeo estar sendo compartilhado com mais pessoas. Tamo junto, um abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho